Hoje, você aprenderá vários fatos incríveis sobre sexo que você deveria saber em algum momento da vida. Este conhecimento ajudará você a entender e conquistar mais mulheres do que você poderia imaginar. Talvez você não acredite em mim, experimente se ainda não o fez. Você gosta dos nossos vídeos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para ser o primeiro a saber das últimas novidades. Sabia que a maneira mais rápida de fazer uma mulher alcançar o orgasmo é através do sexo oral? Sabia que homens que usam diferentes posições durante o sexo aumentam suas chances de fazer uma mulher alcançar o orgasmo em 32%? Se você não tem certeza de quais posições usar durante o sexo, fique connosco até o final deste vídeo. Esperamos que essa jornada na psicologia feminina tenha iluminado sua mente e tocado seu coração. Lembre-se, conhecimento é poder, e ao aplicar sabiamente esses ensinamentos, podemos transformar nossas vidas de maneiras profundas. Entender as complexidades dos cenários emocionais e psicológicos das mulheres enriquece nossos relacionamentos e aumenta nossa empatia e conexão com aqueles ao nosso redor. Se você gostou do tema deste vídeo, por favor comente o número 1, se não, por favor comente o número 0 para que eu saiba, e possa fazer um vídeo melhor para você. Agora vamos começar. Sabia que ter os pés frios pode significar prejudicar a capacidade de uma mulher alcançar o orgasmo? Pesquisas fascinantes revelaram que quando as mulheres usam meias durante a atividade sexual, a probabilidade delas alcançarem o orgasmo aumenta impressionantes 80%. Esse fato intrigante destaca a importância do conforto físico nas experiências sexuais. Além disso, é interessante notar que aproximadamente 3 quartos dos clitóris não são tão sensíveis quanto se poderia supor. Essa falta de sensibilidade pode afetar o prazer sexual e destaca a importância de entender as diferenças individuais nas respostas sexuais. Além desses insights fisiológicos, vale a pena considerar as dinâmicas sociais em jogo. Muitas mulheres mais velhas, que frequentemente têm famílias estabelecidas e não estão procurando iniciar novas, buscam relacionamentos sexuais com homens mais jovens. Embora isso possa ser uma fonte de diversão e excitação, também pode adquirir uma dimensão mais profunda e significativa quando abordada com um propósito específico em mente. Ao entender esses diversos aspectos, desde o conforto físico e sensibilidade até as motivações sociais, pode-se obter uma perspectiva mais rica e matizada sobre as experiências sexuais e os relacionamentos. Sabia que uma parte significativa das mulheres, especificamente 32%, se envolve na masturbação como um método para melhorar a qualidade do sono. Essa prática aproveita a liberação natural de endorfinas e oxitocina durante o orgasmo, o que pode promover relaxamento e facilitar um sono melhor. A conexão entre saúde sexual e bem-estar geral é uma área fascinante de estudo, destacando como hábitos pessoais podem impactar aspectos mais amplos da vida, como o sono. Além disso, as mudanças no corpo de uma mulher às vezes podem ser surpreendentes. Por exemplo, à medida que uma mulher envelhece, o padrão natural de crescimento do cabelo público pode-se alterar. Isso pode resultar em um afinamento ou desaparecimento do cabelo público de sua área habitual, e às vezes pode começar a crescer em lugares inesperados, incluindo os lábios internos ou ao redor da entrada vaginal. Essas mudanças podem ser surpreendentes e às vezes preocupantes, mas são uma parte normal do processo de envelhecimento. Outro aspecto intrigante da interação humana envolve os sinais não-verbais, como os relacionados à atração. Por exemplo, quando você olha para alguém que considera atraente, suas pupilas podem dilatarem voluntariamente. Essa resposta fisiológica pode servir como um sinal sutil de interesse e atração. Da mesma forma, prestar atenção para onde uma mulher direciona seu olhar durante uma conversa pode fornecer insights sobre seus sentimentos. Se ela frequentemente olha para a sua boca, muitas vezes é um indicativo de que está pensando em beijá-lo. Esse sinal não-verbal pode ser um poderoso indício de seu desejo e interesse por você. Compreender esses diversos elementos, desde os benefícios para a saúde da masturbação até os sinais sutis de atração física, pode aprimorar a compreensão da sexualidade humana e dos relacionamentos. Esses insights destacam a complexa interação entre nossos corpos, comportamentos e conexões interpessoais, oferecendo uma perspectiva mais rica sobre as formas como expressamos e experienciamos intimidade. A estimulação psicológica desempenha um papel crucial em aumentar as chances de uma mulher alcançar o orgasmo. A excitação mental, que pode ser despertada pela conexão emocional, pensamentos eróticos ou envolvimento em conversas estimulantes, melhora significativamente a experiência sexual e a satisfação da mulher. Esse aspecto da excitação destaca a importância de uma abordagem holística da intimidade sexual, onde a estimulação mental e física estão interligadas. Curiosamente, a frequência da atividade sexual também pode impactar o comportamento social de uma mulher. Quando uma mulher se envolve menos em atividade sexual, ela pode se inclinar mais para o isolamento social. Esse isolamento pode surgir de vários fatores, incluindo sentimentos de solidão ou diminuição da autoestima. Assim, manter uma vida sexual saudável e satisfatória pode contribuir positivamente para o bem-estar social geral e a saúde mental de uma mulher. No que diz respeito às preferências físicas, cerca de 20% das mulheres apreciam uma mordidinha leve nos seios como fonte de prazer, enquanto a maioria, aproximadamente 80%, considera isso mais doloroso do que prazeroso. Isso destaca a importância de entender e respeitar as preferências individuais e limites nas atividades sexuais, para garantir uma experiência mutuamente agradável. Além disso, alcançar o orgasmo através da penetração profunda é relativamente raro, com apenas 20% das mulheres conseguindo atingir o orgasmo dessa maneira. Para essas mulheres, a posição sexual ideal para facilitar uma penetração mais profunda é de 4. Essa posição tende a encurtar o canal vaginal, permitindo uma penetração mais profunda e potencialmente mais prazerosa. Ela se alinha com as diferenças anatomicas e preferências dessas mulheres, oferecendo uma experiência mais satisfatória. Compreender esses diversos aspectos do prazer e comportamento sexual pode aumentar significativamente a intimidade e a conexão entre os parceiros. Ao reconhecer o papel significativo da estimulação psicológica, o impacto da frequência sexual na interação social e as preferências físicas individuais, os casais podem cultivar um relacionamento sexual mais satisfatório e responsivo. Entretanto, em uma região da Rússia que tem lidado com o declínio populacional há vários anos, uma estratégia inovadora e surpreendentemente eficaz foi implementada para incentivar o crescimento populacional. O governador de Urna, uma área pitoresca localizada ao oeste de Moscou, liderou esta iniciativa com uma abordagem excepcionalmente criativa para incentivar o nascimento de crianças. Em 12 de setembro do ano passado, o governador anunciou uma grande celebração, uma espécie de festival, que seria realizada para honrar e promover o crescimento familiar. O anúncio detalhou a promessa de recompensas generosas para casais que concebessem e dessem à luz exatamente nove meses após o evento. Os prêmios oferecidos nesta iniciativa são extremamente atraentes. Eles incluem itens altamente desejáveis, como câmaras de vídeo de última geração, refrigeradores eficientes em energia e máquinas de lavar modernas. Estes prêmios agregam um valor substancial ao incentivo, tornando-o uma proposta atraente para muitas famílias. O anúncio despertou entusiasmo generalizado entre os moradores de Urna, com muitos casais participando ansiosamente na esperança de ganhar estas valiosas recompensas. As máquinas de lavar, em particular, tornaram-se altamente cobiçadas pela maioria das mulheres na região, pois simbolizam uma melhoria significativa em suas vidas diárias e conveniência doméstica. Este aspecto da iniciativa não só incentiva a procriação, mas também promete aliviar os fardos das tarefas diárias, melhorando assim a qualidade de vida de muitas famílias. Este método inventivo de promover o nascimento de crianças e lidar com desafios demográficos é um testemunho do poder de soluções criativas na abordagem de questões sociais. Transformando a séria questão do declínio populacional em um evento comunitário vestido e recompensador, o governador de Urna conseguiu unir a comunidade com o objetivo comum de crescimento familiar e prosperidade. A iniciativa uniu os residentes, proporcionando-lhes um propósito comum e um sentimento de esperança para o futuro. Isso destaca a importância do pensamento inovador na política pública, demonstrando que soluções práticas podem ser tanto eficazes quanto agradáveis. Além disso, o festival e as recompensas subsequentes tiveram um efeito dominó na economia local. As empresas locais viram aumento nas vendas à medida que os residentes se preparam para o evento e fazem compras necessárias para apoiar suas famílias em crescimento. A iniciativa também provocou conversas sobre a importância da família e a necessidade de apoio comunitário na criação de filhos. Isso levou ao fortalecimento dos laços sociais e ao desenvolvimento de novas redes de apoio entre os residentes. Em essência, a iniciativa do governador é mais do que apenas uma medida de controle populacional, é uma abordagem multifacetada que aborda questões econômicas, sociais e demográficas de uma só vez. Ao combinar a praticidade com um toque de celebração, a iniciativa destaca a importância do espírito comunitário e da ação coetiva na superação de desafios. Ela contribui, em última análise, para o bem-estar e o futuro da comunidade, garantindo que urna permaneça uma região vibrante e próspera para as gerações futuras. As mulheres experimentam mais prazer durante o sexo quando recebem satisfação oral em comparação com a penetração. Esse prazer intensificado se deve ao fato de que a estimulação oral atinge diretamente o clitóris, que possui cerca de 88 mil terminações nervosas projetadas exclusivamente para o prazer. O clitóris é um centro poderoso da resposta sexual feminina e sua estimulação pode levar a orgasmos mais intensos e satisfatórios para muitas mulheres. Além disso, é interessante observar que, quando as mulheres conversam com os homens, muitas vezes isso satisfaz necessidades tanto psicológicas quanto fisiológicas. O ato de conversar serve como uma maneira de estabelecer conexões emocionais, reduzir o estresse e avaliar potenciais parceiros. As mulheres tendem a avaliar a atratividade de um homem muito rapidamente, dentro dos primeiros três segundos de conhecê-lo. Esse julgamento rápido é influenciado por uma combinação de pistas visuais e impressões iniciais, tornando o primeiro encontro crucial para deixar um impacto positivo. Em uma escala mais ampla, questões demográficas e de saúde pública também estão moldando comportamentos sexuais e resultados de saúde em diferentes partes do mundo. No Japão, por exemplo, a taxa de natalidade tem diminuído constantemente. Essa tendência não se limita apenas a menos nascimentos, mas também está ligada a mudanças nas práticas contraceptivas. Houve uma diminuição perceptível no uso de contraceptivos como preservativos e pílulas anticoncessionais. Como resultado, isso tem levado a um aumento no número de abortos e um aumento de doenças infecciosas. A redução no uso de contraceptivos pode ser atribuída a vários fatores, incluindo mudanças nas atitudes sociais em relação ao planejamento familiar, desafios econômicos e talvez uma falta de educação sexual abrangente. À medida que menos pessoas usam contracepção eficaz, as gravidezes não planejadas se tornam mais comuns, resultando em taxas mais altas de aborto. Além disso, a diminuição no uso de preservativos, uma ferramenta importante na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, e STS, contribuiu para o aumento de doenças infecciosas. Essas tendências destacam a natureza interconectada da saúde sexual, políticas públicas e normas sociais. Abordar essas questões requer uma abordagem multifacetada, incluindo a promoção de contracepção eficaz, melhorias na educação sexual e a criação de um ambiente favorável para o planejamento familiar. Ao entender as preferências e necessidades das mulheres em seus relacionamentos sexuais, bem como as tendências demográficas mais amplas, podemos trabalhar para melhorar a saúde sexual e o bem-estar geral tanto em nível individual quanto societal. Estudos indicam que a maioria das mulheres jovens sente atração por homens mais velhos, e essa atração se estende também às mulheres mais velhas. Essa tendência pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a perceção de que homens mais velhos são mais experientes, estáveis e emocionalmente maduros, características que muitas mulheres consideram atraentes. Curiosamente, as mulheres jovens, especialmente por volta dos 18 anos, são frequentemente consideradas no auge de sua atratividade sexual. Este período em suas vidas é marcado por um aumento da confiança e liberdade, permitindo-lhes buscar relacionamentos e experiências sexuais com quem escolherem. Sua curiosidade sobre o mundo e o desejo de explorar novas experiências muitas vezes as levam a formar conexões com homens jovens que compartilham seu senso de aventura e descoberta. Apesar de estarem mais sexualmente ativas, as mulheres jovens frequentemente relatam níveis mais baixos de satisfação sexual em comparação com suas contrapartes mais velhas. Isso pode ser devido a várias razões, incluindo a falta de experiência, conhecimento limitado sobre seus próprios corpos e preferências sexuais, e às vezes um foco na performance em vez de conexão genuína e prazer. As mulheres jovens estão em uma fase da vida em que ainda estão aprendendo sobre seus desejos e limites, o que pode afetar sua realização sexual geral. Por outro lado, as mulheres mais velhas tendem a ter uma compreensão mais clara de suas preferências e necessidades sexuais. Com a idade e a experiência, elas se tornam mais confiantes em expressar o que desejam e são melhores em se comunicar com seus parceiros, o que leva a níveis mais altos de satisfação sexual. Sua atração por homens mais velhos também pode ser influenciada por um entendimento compartilhado e apreciação da intimidade emocional e compatibilidade a longo prazo. As dinâmicas de atração e satisfação sexual são complexas e influenciadas por uma infinidade de fatores, incluindo idade, experiência e preferências pessoais. Ao reconhecer essas nuances, podemos melhor apreciar as diversas maneiras pelas quais as pessoas experimentam e expressam sua sexualidade ao longo das diferentes fases da vida. Esse entendimento pode promover relacionamentos mais significativos e satisfatórios, à medida que os indivíduos se tornam mais sintonizados com suas próprias necessidades e as necessidades de seus parceiros. As mulheres mais velhas e mais jovens têm mais probabilidade de alcançar o orgasmo durante a relação sexual, embora suas preferências e experiências possam variar amplamente. As mulheres mais velhas, por exemplo, tendem a ter uma compreensão mais clara de seus desejos sexuais e são mais assertivas na comunicação do que desejam, o que frequentemente resulta em maior satisfação sexual. Geralmente, elas preferem pênis mais espessos, que consideram mais satisfatórios durante a relação sexual. Além disso, as mulheres mais velhas podem ter vaginas mais secas e sensíveis, uma condição conhecida como atrofia vaginal, o que pode tornar a atividade sexual mais delicada e exigir cuidados e lubrificação mais atentos para garantir conforto e prazer. Por outro lado, as mulheres mais jovens geralmente estão ainda explorando suas preferências sexuais e aprendendo sobre seus corpos. Elas são tipicamente mais curiosas e ávidas por experimentar, buscando novas experiências e parceiros para descobrir o que mais as agrada. As mulheres jovens valorizam a conexão emocional e a responsividade em seus parceiros e geralmente são mais sexualmente ativas, embora nem sempre alcancem o mesmo nível de satisfação das mulheres mais velhas devido à sua relativa inexperiência e à natureza evolutiva de seus desejos. Entender o que as mulheres jovens querem envolve reconhecer sua necessidade de intimidade física e emocional. Elas apreciam parceiros que são atenciosos, comunicativos e dispostos a participar de conversas significativas. Homens que lembram de eventos especiais, como aniversários ou aniversários, e que se esforçam para iniciar e manter conversas envolventes são frequentemente vistos como mais atraentes. Essa atenção não apenas demonstra cuidado e consideração, mas também ajuda a construir uma conexão emocional mais profunda, que é crucial para um relacionamento satisfatório. Além disso, as mulheres jovens são atraídas por homens que mostram iniciativa e confiança ao iniciar conversas. Essa abordagem proativa pode fazê-las sentir-se valorizadas e interessantes, aumentando a atração e conexão geral. Ao focar nesses aspectos, os homens podem criar uma dinâmica mais envolvente e satisfatória com as mulheres mais jovens, promovendo um relacionamento que seja tanto emocional quanto fisicamente gratificante. Em resumo, enquanto as mulheres mais velhas têm um senso mais definido do que desejam sexualmente e preferem parceiros que possam atender a essas necessidades com sensibilidade e cuidado, as mulheres mais jovens estão em uma fase de exploração e valorizam a conexão emocional e a atenção. Homens que podem equilibrar essas necessidades e mostrar interesses genuíno e cuidado têm mais chances de construir relacionamentos bem-sucedidos e satisfatórios com mulheres de todas as idades. As mulheres tendem a ter mais relações sexuais no verão, um fenômeno que pode ser atribuído ao aumento da liberação de feremonios durante o bronzeamento. Esses produtos químicos naturais, liberados pela pele em resposta à luz solar, desempenham um papel significativo na atração e podem aumentar o desejo sexual e a atividade durante os meses mais quentes. Numa nota cultural fascinante, as tribos Allen tinham uma prática única de dar nomes carinhosos aos seus órgãos genitais. Referiam-se aos ovários como encolhidos, destacando uma conexão distinta e íntima com seus corpos e sexualidade. Para as mulheres jovens, o sexo frequentemente representa muito mais do que apenas um ato físico, é um meio profundo de alcançar conexão e proximidade com o parceiro. Este aspecto emocional da intimidade sexual é crucial e destaca a importância de um relacionamento de apoio e comunicativo. Também é importante entender os ritmos biológicos que afetam as experiências sexuais. As mulheres geralmente são mais propensas a ter orgasmos durante a ovulação, um período em que seus corpos naturalmente respondem mais aos estímulos sexuais. Curiosamente, muitos homens podem não preferir ter relações sexuais durante este período, possivelmente devido a sinais subconscientes ou preferências pessoais. Para garantir uma experiência sexual satisfatória para ambos os parceiros, é essencial manter uma comunicação aberta e honesta. Perguntar ao seu parceiro sobre suas preferências e discutir seus desejos pode aumentar significativamente a intimidade e a satisfação. Esse diálogo ajuda a entender as necessidades e limites um do outro, tornando a experiência sexual mais agradável e mutuamente satisfatória. Em resumo, vários fatores, desde mudanças sazonais e práticas culturais até ciclos biológicos e comunicação pessoal, desempenham um papel vital nos relacionamentos sexuais. Ao ser consciente desses elementos e priorizar a comunicação aberta, os casais podem promover conexões mais profundas e experiências sexuais mais gratificantes. Segundo um estudo, um número significativo de mulheres entre 45 e 60 anos admite simular orgasmos durante o sexo. Esse comportamento pode ser motivado por vários fatores, incluindo o desejo de agradar ao parceiro, evitar conflitos ou compensar mudanças na responsividade sexual que podem ocorrer com o envelhecimento. Além disso, uma pesquisa global abrangente realizada pelo fabricante de preservativos durex, que envolveu aproximadamente 30 mil participantes com 16 anos ou mais de 26 países diferentes, revelou insights interessantes sobre o comportamento e preferências das mulheres em diferentes faixas etárias. A pesquisa destacou que as mulheres mais velhas tendem a ser geralmente menos irritáveis em comparação com suas contrapartes mais jovens, que frequentemente são mais propensas à irritabilidade. Essa diferença de temperamento pode ser atribuída à maior experiência de vida, maturidade emocional e possivelmente circunstâncias de vida mais estáveis que vêm com a idade. Em termos de atração romântica e sexual, a pesquisa confirmou que a maioria das mulheres jovens sente atração por homens mais velhos. Essa preferência pode ser atribuída à perceção de que homens mais velhos são mais experientes, maduros e financeiramente estáveis. Além disso, as mulheres mais velhas também tendem a preferir homens mais velhos, provavelmente devido às experiências de vida compartilhadas e estágios semelhantes na vida, o que pode promover uma conexão emocional e entendimento mais profundos. Esses achados destacam a complexidade do comportamento sexual e das preferências humanas, influenciadas por uma série de fatores, incluindo idade, maturidade emocional e normas sociais. Eles também ressaltam a importância de compreender e atender às necessidades sexuais e emocionais de indivíduos em diferentes estágios da vida para melhorar a satisfação e o bem-estar nos relacionamentos. Ao reconhecer essas nuances, os casais podem trabalhar para construir relacionamentos mais fortes e satisfatórios. A comunicação aberta sobre desejos e preferências sexuais, bem como a compreensão das necessidades psicológicas e emocionais um do outro, pode contribuir significativamente para uma parceria sexual e emocional mais saudável e satisfatória. Se uma mulher o borrifar no rosto ou no peito, frequentemente isso significa que o encontro a satisfez profundamente. Esse fenômeno, comumente conhecido como ejaculação feminina ou skirting, ocorre quando uma mulher libera fluido das glândulas de scan durante um intenso estado de excitação sexual ou orgasmo. Embora nem todas as mulheres experimentem isso, para aquelas que o fazem, pode ser um sinal de um encontro sexual altamente prazeroso e satisfatório. Além de entender as respostas físicas, é importante reconhecer a importância do amor próprio nos relacionamentos. Se você não se ama, é mais provável que busqueira e permaneça com pessoas que não se importam genuinamente com você. O amor próprio e o respeito próprio são fundamentais para atrair e manter relacionamentos saudáveis. Quando você se valoriza, estabelece padrões mais elevados para como os outros o tratam, resultando em parcerias mais satisfatórias e respeitosas. A ejaculação feminina muitas vezes é mal compreendida e às vezes pode ser vista como uma forma de provocação ou um aspecto brincalhão da atividade sexual. É importante comunicar-se abertamente com seu parceiro sobre essas experiências para garantir que ambas as partes se sintam confortáveis e satisfeitas. Outra prática íntima que alguns casais desfrutam envolve a estimulação do ânus com os dedos durante o sexo oral. Isso pode aumentar o prazer ao estimular terminações nervosas adicionais e proporcionar um tipo diferente de sensação. Como em qualquer atividade sexual, é essencial comunicar limites e preferências com seu parceiro para garantir uma experiência mutuamente agradável. Das informações fornecidas, considero particularmente interessante o tema do amor próprio e seu impacto nos relacionamentos. O amor próprio é um aspecto fundamental da saúde emocional e influencia diretamente a qualidade dos relacionamentos que formamos. Ao compreender e praticar o amor próprio, os indivíduos podem melhorar a dinâmica de seus relacionamentos, garantindo que se conectem com parceiros que realmente os valorizam e respeitam. Esta exploração dos diferentes aspectos da saúde sexual e emocional destaca a importância da comunicação, compreensão e respeito mútuo na busca por relacionamentos satisfatórios. Seja discutindo respostas físicas, como a ejaculação feminina, ou o significado do amor próprio, essas percepções contribuem para um entendimento mais profundo da intimidade e conexão. Espero que esta jornada pela psicologia feminina tenha iluminado sua mente e tocado seu coração. Lembre-se, o conhecimento é poder, e ao aplicarmos sabiamente esses ensinamentos, podemos transformar nossas vidas de maneiras profundas. Compreender as complexidades do mundo emocional e psicológico das mulheres enriquece nossos relacionamentos e aumenta a nossa empatia e conexão com aqueles ao nosso redor. Se este conteúdo ressoa com você, considere se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para nunca perder uma atualização. Compartilhar estas informações valiosas com amigos ajuda a espalhar a conscientização e promove uma comunidade de indivíduos informados e compassivos. Seja forte, seja corajoso, e nunca esqueça o quão incrível você é, abraça sua jornada com confiança e curiosidade, sabendo que cada passo que você dá é um testemunho de sua força e resiliência. O estesismo encoraja os indivíduos a abordar o sexo e a beleza com moderação, autodisciplina e foco na virtude interior, em vez de desejos externos. Ao praticar o autocontrole e cultivar qualidades virtuosas, os estoicos acreditavam que os indivíduos podem alcançar um sentido mais profundo de realização e contentamento em suas vidas. Espero que esta jornada pela psicologia feminina tenha iluminado sua mente e tocado seu coração. Lembre-se, o conhecimento é poder, e ao aplicarmos sabiamente esses ensinamentos, podemos transformar nossas vidas de maneiras profundas. Compreender as complexidades do mundo emocional e psicológico das mulheres enriquece nossos relacionamentos e aumenta a nossa empatia e conexão com aqueles ao nosso redor. O que você aprendeu até agora? Gostaríamos muito de ouvir de você. Por favor, comente abaixo como uma coisa que você aprendeu com este vídeo e como pretende colocá-la em prática em sua vida. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu comentário abaixo, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Seja forte, seja corajoso, e nunca esqueça o quão incrível você é. Obrigado e até a próxima!